Olá galerinha, mais uma vez qual é o toque dessa vez com o JC Sampaio, José Carlos Sampaio Foi um cara que teve bastante influência na minha jornada musical JC pra quem não sabe já tocou entre clarinete também, já tocou corneta Deu uma certa base de trompete também Foi instrutor de música na comunidade religiosa quando ele fazia parte E o JC foi um cara que teve bastante influência na minha vida Principalmente dos anos 2006 até 2008, mais ou menos Que a gente fez parte do Quarteto Grazais A gente fez, eu chamo ele, peraí, nós a vêm de Carlinhos, que a nome dele é José Carlos Mas eu chamo o Carlinhos ou o JC, pra ficar mais formado Vamos falar um pouquinho daquela época do Quarteto Como que a gente se achou, a gente fazia as entrevistas dentro do ônibus Que a gente morava mais próximo Mas fala um pouquinho de você no mundo da música também, depois da igreja, claro Como que você fez pra a gente se achar, que eu não lembro exatamente Como foi que nós nos encontramos pra fazer o Quarteto Grazais Claro que teve toda a parafernalha, no caso a Neto e Brilhante do Círio, né? O Aparecido Rodrigues e fez uma junção, mas eu não lembro exatamente como que a gente se conheceu Você pode falar aí? Posso sim, obrigado pelo convite no canal Pode ler E pra falar um pouquinho da história aqui do Quarteto Grazais, que ano passado Que a gente se conhecemos E nós estávamos num ajuntamento, numa casa dos meus amigos E lá a gente estava fazendo um som A gente estava fazendo um som lá E com uma aparelhagem um pouquinho rústica, na verdade Só que a gente estava tentando fazer um som legal E o Marcos chegou lá por acaso, assim E participou com a gente daquele som ali E só que a gente, né? Foi um pouco hilário, né? Porque a gente achou que ficou um pouco ruim, na verdade Ficou um som podre Você está segurando, ficou muito ruim Ficou ruim Então, a gente se juntou, né? Eu, o Marcos Daí a gente já se conhecemos Se juntamos com o Cido Aparecido, né? Isso Que tocava... É que o Cido, na verdade, ele vivia tocando, né, cara? Fazendo som com o teclado E eu era vizinho do Cido Essa que é a história E eu nunca quis tocar com ele Porque, realmente, o clube tocava Era mano Mas não vamos poupar Porque, assim, tipo Acho que o que a gente vai falar é a verdade Era muito mano Mas aquele dia Só que eu não conhecia você E esse é o caso A gente passou a conhecer desse evento Que foi a Casa do Sandro, né? O evento lá O Teclado cantando Uns cânticos da igreja E eu apareci Meio contra a minha vontade E eu conheci você Foi exatamente Eu vou lembrar essa parte Continue para a gente Exatamente Então aí nós fomos Dali dessa casa Nós fomos para a Casa do Cido E lá Ele começou a tocar alguns cânticos Da nossa comunidade Aí o Marcos Nunca tinha escutado o feeling O meu som no clarinete E aí ele se apegou Ele gostou do meu feeling Assim Diz ele, né? Palavras dele aqui Verdade É meu amigo Verdade O meu som no clarinete E ele gostou E a partir daí Nasceu o Quarteto das Lais E a gente começamos a trabalhar E trabalhar junto E dentro do ônibus A gente trocava nossas ideias Só voltando um pouquinho atrás Na verdade O Cido pegou aquela gravação Que a gente já fez Tudo muito rústica Para dizer assim Extremamente rústica E mandou para São Paulo Para a casa Com uns colegas dele Da mesma comunidade Que fazia parte E começou a divulgar Ele gravou em CD Aquilo ali, né? Foi Ah, foi doido E ele começou a mandar Para todo mundo Aí esse rapaz aqui J.C. falou para mim Falei assim Pia Você é muito amigo do Cido? Falei Bastante Porque ele falou Cara, você está vendo Que nosso som está rolando Em São Paulo Mas eu não tinha ouvido Do resultado final Quando eu escutei O resultado final Falei Ele teve coragem Eu queria bater Você lembra disso? Eu queria espancar Eu falei Não, cara Já que você quer Apresentar Você quer Tem tanta Fome E mandar para frente Material De música E tal Fazer uma coisa decente Foi onde a gente conversou Lembra disso? Até a primeira reunião No Partido de Trasvares Foi na tua casa Eu tenho registrado Para quem não sabe Eu tenho tudo registrado Isso em atas Ali Que a gente fazia As reuniões As pessoas que foram convidadas As pessoas que nos deixaram na mão Que falaram Que iria e acabaram indo Até isso A gente tem Eu tenho tudo registrado Eu não bati ele atrás Eu realmente Eu ouvi o som dele Gostei muito O timbre dele Muito bom Tocava clarinete 13 chaves em dólar Sistema Acho que era Alfred Não era milho Já Sistema milho E eu falei Cara você tem um som muito bom No clarinete Mas é que eu tocava clarinete Também Eu não gosto de falar Que eu faço Que eu toque Eu fazia som Com clarinete Só que tipo assim Eu gostei do timbre dele E falei Meu A gente tem que fazer Uma coisa decente Vamos valorizar isso Prega Paulo Pensa o Paulo Então daí A gente Começamos a Colocar isso tudo No papel Não ficou só Na conversa Aí o Marcos Começou a colocar Tudo isso em atas Começou a escrever As partituras Com os arranjos E a gente Começamos a trabalhar Em cima disso E a nossa aula De encontro e visita Nós que era Dentro dos ônibus E não trabalhar Bons tempo galera Bons tempo Dentro dos ônibus E não trabalhar Tanto na ilha Quanto na volta A gente vinha bolando Os planos Para poder Fazer os trabalhos Daí a gente conseguiu Fazer uma reunião Era para ser Um momento Na verdade Porque Inclusive Que interessante A gente conversa Assim Você vê O Kleber Que não tinha nada A ver com peixe Não estava na jogada Porque a gente Convidou Alguns colegas Que eram da mesma Comunidade Que sempre Estavam envolvidos Negócios De cânticos E tocadas E coisas do gênero Os caras Que a gente achou Que daria certo Foi os que deixou A gente na mão O problema Não é por não ir O problema É a pessoa Falar Não eu vou Eu vou E chega na hora Dar o cano E não ir Foi isso Que eu acho Que foi a maior Chatíssimo Aí por vir Das dúvidas Eu lembro Que eu tinha falado Para você Não tem líder Não tem ninguém Que fala nada Tem um colega Meu que trabalha Eu e o Kleber Em outras épocas O Kleber A gente tinha tentado Montar um grupo De músicas Tocar músicas Músicas mundanas Até o meu sobrinho Também participou Dessa época Mas também Não vingou Acabou não vingando Aí eu tinha comentado Contigo O Kleber O que você acha Se eu dar uma convidada Para o Kleber Fazer o convite Para ele Pode ser Você falou Não Beleza Pode trazer Aí na casa dele Que a gente fez O primeiro encontro Ficamos aguardando Os demais Outras pessoas Que não foram Passou um momento Acabou não sendo O nome dele E virou um quarto Vai continuar Daí Então Nós começamos A ir dentro E ir para a casa Do nosso amigo Do Cido Do Aparecido Que lá eu tinha Toda a aparelhagem Tinha toda A aparelhagem ali E ali a gente gravava Conseguia fazer A passanha De gravar um CD Numa Num dia só Eu lembro um cara Tocando pocket De joelho Do canto da parede Por causa do som Você lembra disso? Não Também Não foi lá Nessa parte Eu quero pinga Com limão Você lembra O promônio? O tiozinho Nem sei se ele é vivo É verdade Nunca mais Nunca mais Então Então depois disso A gente teve outras A gente conseguiu montar A parte de trás A gente gravou O volume 1 Que tem aqui em casa Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Volume 5 Aí já no volume 6 Que era para ser Só de cortes Que todo mundo Fuçava com violão Todo mundo Dava uma brincada Com violão Para ser um 100% De cortes A gente acabou Não desenvolvendo E aí a gente achou melhor Montar um trompeto Com a adição Daí o quarteto de trás Que era o JC No clarinete Eu que fazia Trombone Segundo clarinete Ele era o clarinete principal Só voltando um pouquinho Ele era o clarinete Ele era o principal clarinete Do voz principal A sua lista principal Do quarteto de trás 1, 2, 3 e 4 E 5 E eu fazia O segundo clarinete Que fazia as partes Digamos assim De acompanhamento De Vamos dizer assim Seria mais ou menos Um signo deles E o Cido firme no teclado E o Cleber na flauta No volume 5 Não, na verdade Foi no piloto Do quarteto Do quinteto Trasbaix 1 Que o Cleber se aventurou A tocar flautinho Guitarra E barcos que eu não lembro E o seu sobrinho Meu sobrinho acordeon Trombone de pistas Eu no trombone de uvara E clarinete Da visão ponta Uma flauta também Transversal E ele também Foi usado escaleta A escaleta Tem até hoje Tem aula Em algumas ocasiões É Eu participei com a escaleta Também Aí não deu O quarteto O quinteto da base Volume 1 Ficou tipo um piloto Pra gente poder Tirar dali as ideias Pra ver o que ia somar Que também Acabou não dando certo Acho que foi equalização Que eu preciso Equalização Nós gravamos todo o CD Nós gravamos todo o CD E voltando para casa Eu coloquei no meu Discman Coloquei no meu Discman Pra ver a qualidade do som Que tinha ficado Só que daí eu percebi Que uma música Tinha ficado Diferente da outra Em termos de equalização Então a gente Ficamos muito bravo Naquele dia Foi um dia Cansativo E estressante Mas a gente já tinha Dado um toque pra ele Ficou um passo Mas agradeço E outra coisa A gente ia de ônibus Pra quem não sabe Era uma pernada A gente chegava no domingo Deixava as esposas em casa Era o dia O único dia Que a gente ia de folga Que a gente trabalhava Foi no sábado A gente deixava As esposas em casa Os filhos em casa Pra se dedicar a isso A gente chegava por lá Por volta de nove e meia De dez horas da manhã E ali E até hora que acabasse Às vezes acabava Meia-noite A gente vinha Pegar o último ônibus Aqui pro bar A gente vinha se reventando Cada um se virando Nos 30 Ia pra pegar Nos últimos ônibus Não, e detalhe Tinha que trabalhar No outro dia Ainda tinha que trabalhar Então, a gente tinha tudo Chumbado No outro dia Cansado Assim Muito cansado Porque a gente se encontrava No ônibus Só Salve Morrendo Porque a gente não tinha pique O que você achou Do resultado Ah, não desculpei direito Ainda Não tinha Porque era muito E o pessoal pedia Pra gente as cópias Uma coisa que eu acho engraçada Que a gente nunca vendeu Uma das características Do Quinteto É que a gente não vendia os trabalhos A gente nunca fez Com o comercial Alguém vai falar Ah, não vendia porque Ficava ruim Não, teve trabalho Por exemplo O volume 1 Por exemplo Foi o campeão Digamos assim Eu tenho recorde Até hoje Tenho até hoje Dois quadros É Dois quadros Eu tenho até hoje Muita crítica positiva A respeito dele Tem pessoas que me pedem Até hoje Cópias Eu tenho um colega meu Que está no Canadá Tem gente que está na Austrália Que levou cópia pra ouvir Pediram pra mim Até pediram Ô, vota no teu canal Por favor Seleciona alguns Se você achar melhor Coloca no canal Eu não tive o consentimento Dos demais Por isso tudo bem Mas eu tenho que falar Com os demais Para saber se Há esse consentimento O que você lembra mais Eu não lembro De cabeça As patifarias Que aconteciam Eu lembro também Tivemos que votar Justificar os votos Todo mundo Justificar os votos Porque era a época De eleição Antes das gravações Ou se eu não me engano Até a hora do almoço Antes de parar de gravar Pra poder ir lá Fazer a justificação Dos votos Pra depois voltar A gravar novamente Você vê Então foi duro Foi sofrido Mas eu acredito Que sim Teve seus pontos Positivos E tiramos Boas lições disso Verdade Ficou muitas Lembranças boas Por enquanto Está todo mundo vivo Do quarteto Todo mundo Graças a Deus Todo mundo vivo Como estão vendo Agora ele aqui A gente já tinha planejado Fazer uns 50 Fazia tempo E não estava sobrando Mas Olha Foi assim De um momento Mas eu ia usar pra ele Cara Você pode Quando Olha o que se fuder Hoje Pode ser hoje Tudo assim Em cima do laço Mas veio aí A gente Grava algumas coisas E vai ficar Registrado Mais esse evento Aí Mais essa Mais essa Participação Do JC Aí comigo Então Carlinhos Para a gente Para a gente acabar Encerrando o assunto Fala um pouquinho Alguma dica que você daria Para quem está começando Hoje Com clarinete Ou quer tocar Algum clarinete Por que você escolheu Esse instrumento Fala um pouquinho Para nós Sobre Fica de vontade Fala o que você acha Quanto a impressão Do instrumento Você sempre foi apaixonado Pelo clarinete Tudo Tanto que na casa Ele tem um menino dele Que toca flauta transversal Ou toca saxofone Sacsofone contra alto E ele sempre foi fiel ao clarinete Apesar de tocar bocais também Se enganem Porque JC É um cara muito instrumentista Toca violão também Para quem não sabe Violão e guitarra Se precisar Num baixo Ali também Se vira Mas o foco dele É o clarinete Fala um pouquinho Então Para nós É na verdade O clarinete Eu sempre A primeira vez Que eu escutei O som Desse instrumento maravilhoso Eu me apaixonei Porque a sonoridade dele É inigualável Para mim Para mim Ele tem a extensão De um saxofone reto Só que disfarçado Exatamente Ele São quatro oitavas Que é o grave O médio O agudo E o super agudo Exatamente E ele tem muitos clarinetes Que são feitos de madeira Esse aqui Especialmente Ele foi feito de massa Erronite Mas eu me dei bem Porque ele tem Uma sonoridade muito boa Eu me adaptei muito A esse instrumento Só que a dica que eu dou Para o aluno Que for querer Inigualável Iniciar Ingressar No estudo do clarinete Procurar uma pessoa Que conheça E levar até o local Para fazer o teste Do instrumento Para ver se ele está Muito bom Para ver se ele está Bem afinado Se a perfuração Dos orifícios Foram bem feitas Porque se isso aqui Não for bem feito Ele vai estar comprometido Toda a sonorização Do instrumento Tem toda O sapatilhamento Parte das bolas Também O barrilete Também tem muito a ver E também A parte da boquilha E também A escolha Das paletas Isso tudo Influencia Na sonoridade E de um bom som Para o clarinetista Para o futuro Clarinetista E também Saber Que o instrumento Não toca sozinho Você tem que estudar E tem que se dedicar Ao instrumento Não importa O teu instrumento Ou seja ele importado Ou seja ele nacional Se você não se dedicar Você não vai se dar bem Não toca sozinho Exatamente Então essa é minha dica Beleza Você falou aí Um bom professor Metodologia também É uma coisa Que a gente sempre Está cobrando Não interessa O método que utiliza O importante é que chega lá Isso é o fato Alguns se dá bem Com o Glose Outros se dá bem Com o sei lá Almeida Dias Outros se dá bem Com outro método Do lado do fulano E tal Outro do Nabor Pires O importante é Qual que você mais identifica Mas consegue chegar Onde você quer chegar Com esse método Consigo Não, não consigo Então aprenda Conhece Inicia Conhece Posteriormente Exatamente Passa Mas carlinhos Por enquanto Calma assim Galera Vai ter mais vídeos Nossa Pode ter certeza Eu vou estar falando Com ele Eu vou estar chamando Eu que estou convidando Para fazer mais vídeos Comigo E a gente vai estar Tocando também Beleza Vai ter alguma apresentação Nossa aí Nas quebradas Beleza carlinhos Valeu Obrigado Seja bem-vindo Sempre Obrigado Valeu